Oi gente, meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de trazer aquela lista polêmica, porque eu vou falar de produtos que não deram certo no meu cabelo. Então não é pra vocês virem me atacar, me caçar, só porque o produto que vocês gostam tá nessa lista, tá? A gente vai começar essa lista trazendo alguns produtos que eu achei assim, até ok, né? Tipo, não trouxeram resultados incríveis, mas não foram a pior coisa do mundo no meu cabelo. E aí a gente vai indo até os produtos que eu menos gostei. A gente já vai começar com uma coisa que eu sei que vai ser um pouco polêmica aqui, porque a gente vai começar com o Lola, a máscara Dream Cream da Lola. Gente, é uma máscara que eu usei a versão antiga, então eu sou bem daquele time que gostava muito da versão antiga. E ficou assim, um pouco decepcionada com a nova versão, mas eu não acho que seja aquela caveira toda que muita gente pintou dela. Eu não acho que é a pior máscara do mundo, sabe? Mas no meu cabelo eu senti um pouco de falta dela meio que derreter o cabelo na hora de enxaguar, sabe? Ela não foi uma máscara que trouxe esse efeito, apesar dela ter consistência bem grossinha, lembrar uma coisa bem amanteigada. Ela não trouxe esse efeito e ela me entregou um efeito de pura hidratação. Então ela me deu, assim, maciez e um brilho, sabe? E foi isso. Ela não trouxe, assim, efeitos que eu chegasse pra vocês e falasse, nossa gente, esse efeito dessa máscara salva, entendeu? Assim, efeitos que trouxessem mais benefícios, sabe? Eu senti que ela é uma coisa, assim, bem hidratação no meu cabelo e é isso. Então por isso é que ela tá aqui nessa lista. Mas não me matem, eu sei que muita gente se dá bem com ela e que gosta dela mesmo trazendo efeitos de hidratação. Alguns outros trazem efeito de nutrição, até de nutri-reconstrução. Então, assim, é uma máscara que eu acho que varia muito, muito mesmo de cabelo pra cabelo. Agora venho falar com vocês de não só um produto, mas dois produtos. A gente tá falando de um kit que é o Biocomplex da Apse. Também é uma coisa, assim, bem polêmica. Não é um kit que eu acho que, nossa, é muito ruim. Mas ele tinha que aparecer nessa lista porque parte disso é uma expectativa minha, então é culpa minha, né? Mas outra parte, realmente, é o fato de serem produtos que vêm com uma proposta, né, de reconstrução. E, na verdade, me entregaram um efeito, assim, de uma hidro-reconstrução, uma coisa mais suave, uma coisa bem leve. E aí, o que acontece? Pra máscara, eu acho ok esse efeito, sabe? Ela trouxe uma hidro-reconstrução. Mas, junto com a queratina, mesmo assim, eu senti que foi um efeito muito, muito leve no meu cabelo. Tudo bem, meu cabelo não é um cabelo descolorido, tem todas essas questões. Mas quando a gente tá falando de um produto que vem com proposta de recuperar, de trazer reconstrução pro cabelo, né, de trazer massa, eu acho que ela deixa bem a desejar nessa questão de não sentir encorpamento no meu cabelo, sabe? O encorpamento é muito, muito levinho, muito, muito suave. Então, assim, é muito parecido com uma hidro-reconstrução pra um kit que tem queratina. Eu achei que fiquei aí esperando mais, sabe? Inclusive, se você já testou esse kit, você gosta, você tá falando, Rebeca, você está louca, né? Comenta aí embaixo pra mim, porque é legal saber também a opinião de vocês em relação a produtos, né? Porque a gente tem cabelos diferentes, então pode deixar aí embaixo se você curte ou não algum produto que tá nessa lista polêmica. Não muito distante, nós temos outro kit reconstrutor, porque a expectativa na reconstrução aqui é forte. Mas eu botei esses produtos todos aqui mais pro final da lista, justamente nessa intenção que eu falei pra vocês. Não são os piores produtos do mundo, mas esperava mais. E a gente tá falando também da carga de queratina da Wedi Care. O kit, tanto a máscara quanto a queratina. Eu testei sim os dois. Eu não trouxe conteúdo sobre esses produtos que estão nessa lista pra vocês, porque realmente foram produtos que não rolou tanto assim no meu cabelo, não foi assim tão interessante. E aí, eu achei melhor reunir essa lista com essas polêmicas todas e precisava trazer também a carga de queratina da Wedi Care, porque são produtos que, gente, deram um efeito muito parecido com o Biocomplex. São leves quando a gente fala de reconstrução. Não é uma coisa ruim, se eleve quando a gente fala de reconstrução, mas pra proposta que tem de trazer aí recuperação, né, pra um cabelo que tá danificado, eu acho que não pega, sabe? Eu acho que realmente não entrega o que tá prometendo. E os efeitos, né, desses produtos que prometem trazer uma recuperação e tal, não tô esperando que faça um milagre no cabelo, tá? Mas, eu acho que os efeitos ficam muito, assim, distantes da proposta, sabe? Bem distantes mesmo. Então, eles não chegam, assim, a entregar metade das coisas que eles prometem, sabe? Quando a gente tá falando ali da potência do produto. Por isso, eu também coloquei esse kit aqui nessa lista. E também tenho que admitir pra vocês que, assim, acho que a única coisa que eu gostei foi a queratina, que ela tem uma proposta de ser utilizada também pra finalizar o cabelo. E, pra finalizar, o cabelo é super ok, né? É uma queratina realmente mais leve. Tanto é que ela pode ser usada dessa forma e não traz nenhum problema aí pro cabelo. Continuando a lista de produtos que não vieram pra cá, pro canal, por um motivo bem específico, a gente tá falando também do vinagre capilar, o condicionador máscara aí, da Magic Color. Eu comprei esse condicionador máscara justamente porque, né, gente, essas pessoas porosas que moram aqui nesse canal, vocês sabem que o meu cabelo é poroso, então eu fui correndo comprar. Falei, nossa, é uma outra opção, porque eu já testei o banho de vinagre capilar da Magic Color e eu gostei, mas no caso desse condicionador máscara da Magic Color, eu não senti nada. Nada, gente. Eu não senti o efeito, assim, zero. Zero mesmo. Começou já a chegar na parte da lista de produtos que eu, assim, gente, não desceu. Ele não me deu efeito de nada, parecia que eu tinha passado água no meu cabelo. Não condicionou o cabelo, não fez nada, sabe? Quando você passa o produto, parece que você não fez nada no fio. Foi exatamente esse efeito que eu tive com ele. Então, assim, foi muito nada. Foi vários nados. Então eu tinha que trazer ele aqui pra contar dessa experiência ou do fato dessa ausência de experiência que eu tive com ele. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. Essa máscara que tá aqui na lista, ela ainda vai vir pro canal num outro vídeo. Então eu tô dando um spoiler já do vídeo. Mas ela vai vir com alguns outros produtos. Então não deixa de ver o vídeo que ela vai aparecer aqui não, tá? Eu tô falando da Brilhou, da Tigo Cosméticos. Uma amiga minha, a Bárbara, me enviou pra testar alguns produtos e entre esses produtos tinha essa máscara. E eu senti que ela me deu um efeito de nada. Ela não me entregou nada, assim, muito relevante. No máximo, realmente, a proposta é de um pouco de brilho no cabelo, mas muito, muito suave. Quando eu passava ela no meu cabelo e enluvava, eu não senti que o cabelo desmaiava, sabe? Eu senti que faltou uma pegada de máscara nela. Então ela foi uma máscara muito levinha, muito, muito suave pro meu cabelo, né? Então, assim, pode ser que o seu cabelo não seja tão suave assim, mas no meu cabelo ela realmente não entregou um efeito mais potente com até os ativos que ela tem na composição, que são ativos muito interessantes, que se vocês forem ver o vídeo lá depois vocês vão conferir. Então, assim, ela tem ativos muito interessantes, mas não entregou, né? Não entregou um efeito realmente correspondente a esses ativos. Ela não entregou, assim, quase efeito nenhum. Acho que ela entregou só, pelo menos, uma maciez, né? Um pouco de brilho no cabelo mesmo. Aquele efeito de uma hidratação bem, bem levinha, bem, bem suave, que não é uma proposta dela. E agora a gente tem mais máscara, assim. Eu acho que, gente, tratamento é uma das coisas que eu mais testo, que, assim, não dá tanto certo no meu cabelo, sabe? Porque tem alguns tratamentos... Shampoo também, tem muito shampoo que resseca. Mas tem alguns tratamentos que, cara, não tem jeito. Não entrega nada no meu cabelo. E o shampoo, quando o shampoo resseca, né? Tem aquele negócio. O shampoo ressecou, tu deixa o seu cabelo um pouco mais oleoso pra testar, pra ver se a proposta do shampoo é ser mais limpante, né? Aquelas coisas. Mas a máscara, gente, a máscara, quando ela não entrega nada pro meu cabelo, ela não entrega nada. E temos mais uma máscara que tem esse efeito de nadas aqui. A gente tá falando da dona, a máscara de cachos. Cachos. Todo mundo usou que eu fui falando cachos porque é sotaque de carioca, gente. Paciência, é o que tem pra hoje, né? Eu falo assim, gente. Às vezes eu percebo que eu falo tanto carioquês, né, Cachos? Gente, não tem jeito. Vocês vão ter que conviver com isso aí porque eu não consigo controlar. Mas, enfim, a máscara que eu testei da dona é uma máscara que eu senti que ela deixou o meu cabelo muito leve. Muito leve com efeito nuvem, tá? Ela entregou um efeito de pura hidratação. Mesmo ela tendo óleos na composição e vindo com uma proposta meio que hidronutritiva, ela entregou o efeito de nadas. Só aquela maciez e aquele cabelo com um efeito mais armado, com um efeito mais nuvem. Então, assim, gente, máscara que deixa o meu cabelo com esse efeito, que deixa o meu cabelo muito leve, realmente só traz o condicionamento. E, às vezes, nem isso, né? E, às vezes, olha lá. Ela trouxe um pouco de condicionamento, sim, pro meu cabelo, mas também foi de uma forma muito, muito suave, uma forma muito, muito leve. E agora, indo para os dois produtos que não rolou de jeito nenhum e que só não ia dar mesmo. A gente está falando da gelatina da Arvensis. Eu usei a gelatina que tem a fixação suave, tá? Se eu não me engano, tem duas. Uma que é mais suave e a outra que é a fixadora mesmo, forte. Eu usei a opção que é a mais suave e ressecou. Mas ressecou bem o meu cabelo. Foi aquela gelatina que, assim que eu botei um pouquinho na mão, espalhei e fui amassar o cabelo. Quando eu amassei, quando eu fiz assim, ó, aquela amassada do cabelo. Assim, duro de ressecado. Então, pra mim, não rolou. Gente, eu sei que gelatina é uma parada também, assim, muito particular. Porque, na verdade, na verdade, gelatina funciona muito bem pra quem tem o cabelo natural. Não tem nenhum problema de descoloração igual o meu, sabe? Então, vai funcionar bem, vai trazer uma fixação e não vai ressecar o cabelo. Mas, no meu caso, é um pouco mais complicado. Vocês sabem, a porosidade é alta, o cabelo é ressecado. Então, eu sempre falo pra vocês que tem gelatinas que são complicadas. E eu acho que essa gelatina é uma das gelatinas que mais ressecou o meu cabelo, assim, na vida. Mesmo dosando, não rolava diminuir a quantidade. O pouco que eu botei, o meu cabelo já se aterrorizou e deixou o meu cabelo mais esfarofado. Porque ela realmente trouxe um efeito de mais ressecamento. Então, nem segurou a definição, sabe? Deixou o meu cabelo bem esfarofado porque realmente acabou ressecando. E o produto que foi mais complicado de trazer aqui, que eu fiquei meio cabreira, gente. Que foi um pouquinho complicado, real, assim. É a Keep Calm da Widiqueira. Máscara Keep Calm e Recupera. E assim, vocês falam o nome, né? Keep Calm e Recupera. E não foi uma máscara que eu superava a reconstrução e não tive reconstrução. O problema não foi esse. O problema foi que não teve reconstrução e teve ressecamento. E teve cabelo áspero. Quando tem cabelo áspero é muito complicado pra mim, gente. Realmente não dá pra passar, sabe? De fechar os olhos pro produto que deixa o meu cabelo com aspereza, realmente. Foi o que aconteceu. Não é aspereza de, ah, Rebeca, mas é reconstrução, traz aspereza pro cabelo. Gente, não existe isso de reconstrução tem que dar efeito de cabelo áspero, tá? Não é assim que funciona. Reconstrução, ela vai trazer uma rigidez, um encorpamento mais rígido pro cabelo. Mas isso não significa que o cabelo vai tá agarrando, vai tá com aquele efeito de cabelo áspero quando você passa a mão, tá? São coisas diferentes. A ponto de ter o cabelo secar e você ver que ele tá sem forma de áspero, não é a mesma coisa, tá? E exatamente essa questão. Ela é uma máscara que eu deixei o tempo de ação normal, né? Eu não lembro, acho que era 10 minutos, alguma coisa assim, 5 minutos. Deixei o tempo de ação normal, que é marca, indicava. Fui lá, agiu, não fez nada no meu cabelo. Não fez nada, efeito de vários nada, vários nada. E eu falei assim, cara, vou deixar mais tempo pra ver o que vai rolar, né? Às vezes o meu cabelo tá precisando de mais tempo pra absorver esse produto aí, enfim. Vamos ver o que vai dar. Deixei mais tempo, mas não deixei um tempo cabuloso, não. Deixei meia hora, não. Eu deixei tipo 10, 15 minutos no máximo, alguma coisa assim. E me deu efeito de cabelo áspero. E aí eu falei, gente, não vou testar mais, não vai rolar. Ou é vários nadas, ou é cabelo áspero, e assim, não vai dar mesmo. E quando eu falo de vários nadas, já nesse tempo reduzido, né? No tempo de ação normal dela, o meu cabelo não condicionou, gente. Meu cabelo não derreteu nem nada. Parecia que eu tinha passado nada no cabelo. Parecia que eu tinha passado água e tava te retirando com água, sabe? Não teve nenhum desmaio, não teve nada. Foi bem estranho mesmo o toque que ela deixou de nada no meu cabelo. E aí eu estranhei, né? Não teve um condicionamento. Quando eu deixei mais tempo pra ver se dava alguma coisa, deu aspereza, né? Fui procurar, encontrei. Mas não era o que eu queria, mas eu encontrei. Aspereza. O cabelo ficou áspero mesmo. Assim, de ficar leve, de ficar aquela coisa assim, ó. Você passa a mão, você sente aquela porosidade lá em cima. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, pra mim, foi um produto que também não rolou. Bom, gente, essa é a listinha que eu trouxe aqui pra vocês de produtos que não deram muito certo pra mim. Que eu, infelizmente, tive que reprovar. E eu quero saber se você já testou algum desses produtos sem ataque de falar que eu usei produto errado. Que eu sei que tem gente que ama os produtos e quer me atacar, que ama as marcas e quer me matar. Mas, gente, tá tudo bem. Cabelo é diferente. Pode ser que algum desses produtos... Eu não tô dizendo que os produtos aqui são ruins dessa lista, tá? Tem várias marcas que vocês sabem que eu amo nessa lista. Mas, ainda assim, tem muitos produtos que, infelizmente, não deram certo no meu cabelo. E eu quis trazer aqui e compartilhar essa experiência com vocês porque eu sei que vocês amam. Um vídeo polêmicos e reprovados. E, também, porque é mais fácil eu trazer pra vocês a experiência que eu tive com os produtos. Que, às vezes, aparecem, né, nos stories. Que aparecem em alguma coisa. Eu mostro que eu tô testando. Ou, então, eu mostro que eu tô usando, que eu comprei pra usar. E, às vezes, vocês não entendem porque não teve resenha daquele produto. Então, eu achei que trazer um apanhado de reprovados iria justificar um pouco melhor essa questão. E não esquece de comentar em qual dessas polêmicas você não concorda comigo. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Ah! Não, no próximo vídeo não, gente. Pera aí. Se inscreve. Eu surto, gritei do nada. Desculpa pelo ouvido de vocês aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Fazer aquelas coisas que é chato ficar pedindo, mas que dá aquela força, dá aquela moral pra gente. E a gente vai se ver no próximo vídeo, agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti